Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 4 do nosso curso de colocação pronominal. Nós estamos em análise sintática 4 e hoje nós veremos o uso da mesócrise, pessoal. Tá gostando das aulas? O canal tá te fazendo bem? Tá crescendo intelectualmente? Nada mais justo do que retribuir essa ajuda, se inscrevendo no canal, caso ainda não esteja inscrito. Se você já tá inscrito e quer continuar colaborando, você pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais e dar joinha no vídeo aqui embaixo. Ajuda imensamente. E a mim, claro, só resta agradecer. Uso da mesócrise, pessoal. O pronome no meio do verbo. Sim, isso vai acontecer. Nós vimos em aulas anteriores que não posso começar uma oração com o pronome oblicuátro. E isso implica dizer que eu não começo uma oração com a prócrise, de jeito nenhum. E isso aqui, obviamente, está errado. Mas o que eu faço, então, professor? Eu utilizo a ênclise, que a gente já viu também. Eu coloco depois. Porém, existe um caso, um caso proibido, que a gente viu lá no início e foi... Estamos vendo aí em todas as aulas. Que é esse aqui, ó. Não se coloca o pronome oblicuátro na pós-formas verbais nos futuros do indicativo. E aí, se esses verbos aqui estiverem nessas formas verbais aqui, eu não posso utilizar a ênclise. E aí, eu já sei que eu não posso utilizar a prócrise também. Só me resta utilizar o quê? Sim, a mesócrise. É a grande regra da mesócrise. Ó, usa-se mesócrise quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, que são esses tempos que eu coloquei aqui pra vocês relembrarem. Tá? Futuro do presente é aquela ação que ainda vai acontecer e do pretérito que poderia acontecer, digamos assim, é mais subjetivo, né? É por isso, pessoal, que essas sentenças aqui, ó, embora pareçam corretas, estão erradas. Ó, cantarei-lhe uma música mais tarde. Cantaria-lhe uma música mais tarde. Parece correto, né? Porque a gente tá muito acostumado a utilizar a locução verbal, né? Ou o tempo composto, digamos assim. A gente não usa o verbo no tempo simples. A gente fala, ó, ao invés de falar cantarei, eu falo vou cantar, né? E aí, a sentença acaba aparecendo correta, mas tá errada. Por que que essas duas sentenças estão erradas, embora apareçam corretas? No dia a dia até se fala assim. Porque os verbos aqui, pessoal, eles estão no futuro do presente e no futuro do pretérito. Então, essas sentenças estão erradas. As bancas sabem disso e, claro, elas vão pegar vocês por aí também, tá? Como é que eu faço? Eu quebro o verbo, ó, quebro o verbo, o verbo é cantarei, cantaria. Mesma coisa. E coloca o pronome ali no meio. Cantar-lhe-ei uma música mais tarde e cantar-lhe-ia uma música mais tarde, tá? Essas são as formas corretas por causa da regra da mesóclise, tá, pessoal? E daí tem que ter muita atenção. Por quê? Eu acabei de explicar pra vocês que eu utilizo com os verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. Isso aqui tá certo ou tá errado, pessoal? O que vocês acham? Porque os verbos estão no futuro do presente e no futuro do pretérito. Essas estruturas, pessoal, estão erradas. Ué, professor? Quer me enlouquecer? Não. Porque eu tenho aqui, ó, palavras atrativas. E aí, pessoal, gravem isso. A próclise prevalece sobre a mesóclise. Mesmo que os verbos estejam no futuro do presente e no futuro do pretérito, se tiver palavra atrativa, eu utilizo a próclise, tá? Gravem isso que é muito importante pra vocês, tá? Ó, então as estruturas corretas são Não lhe cantarei uma música mais tarde e jamais lhe cantarei uma música mais tarde. Essas são as formas corretas. Por quê? Porque a próclise prevalece sobre a mesóclise, tá? Na verdade, pode-se dizer que existe aí uma hierarquia, né? Os três critérios a se observar. E é bem provável que ocorram mais próclises no teu texto. Mais próclises no teu texto. Por quê? Porque as palavras atrativas são muitas, tá, pessoal? Então, o que que há que se observar primeiro? Tem palavra atrativa, o que que vai acontecer? Próclise. Próclise lá. A palavra atrativa tá ali, mesmo que o verbo esteja no futuro. Próclise. Nunca lhe daria um presente, tá? Então, a próclise em primeiro lugar. Depois, a mesóclise. Ó, o verbo está no futuro. É o que eu tenho que analisar. Se tiver no futuro, o que que vai acontecer? Aí eu posso colocar o pronome no meio do verbo. Ó, isso aqui tá errado. De jeito... Por que que tá errado? Porque tá ali, ó. O verbo tá no futuro. Não tem palavra atrativa, como aqui, porque a próclise, né? Em primeiro lugar. Depois eu vou ver se o verbo tá no futuro. Se tiver no futuro, o que que vai acontecer? Dar-lhe ia um presente, né? O verbo tá no futuro, eu uso a mesóclise. Nada disso aqui é possível, ó. Nenhum dos casos anteriores, aí sim eu utilizo a ênclise. A ênclise fica lá em último lugar, digamos assim. São três primas. A ênclise é a prima pobre. Ela fica lá, por último, né? Então, é importante vocês perceberem isso aqui, porque vai ajudar bastante vocês. E os concursos, as bancas, elas têm feito muito isso, né? De exigir esse quadro aqui de vocês. Tá aqui, ó. A próclise prevalece sobre a mesóclise. Então, tenho isso em mente. Quando nada disso foi possível, aí eu uso a ênclise, tá? Essas estruturas aqui estão corretas ou estão erradas? O que que vocês acham? Um tempo pra vocês pensarem aí. O que que vocês acharam? Tá aí, pessoal. As duas primeiras estão corretas e essa última está errada. A gente já vai ver por quê. A gente viu que se eu tenho um substantivo ali, ó. Quando tem um substantivo aqui, é facultativo. Eu posso deixar próclise ou ênclise. Sem problema nenhum. Nós vimos isso já em aulas anteriores. Então, eu posso utilizar a próclise aqui. Porém, o verbo está no futuro do presente. Se está no futuro do presente, a próclise prevalece sobre a mesóclise. Então, eu posso utilizar a próclise. Mas eu também posso utilizar a mesóclise sem problema nenhum. Tá? As duas formas estão corretas. Porém, aqui não. Por quê? Porque a mesóclise prevalece sobre a ênclise. Então, se o verbo está no futuro do presente aqui, eu devo usar a mesóclise. Não posso utilizar a ênclise. Eu tenho aqui um caso de ênclise proibida, na verdade. Bastante cuidado com isso, tá, pessoal? Muito cuidado. Prestem atenção nesse quadrinho que eu acho que vai ajudar bastante vocês. Pois bem, nós já sabemos que a próclise prevalece sobre a mesóclise e que a mesóclise prevalece sobre a ênclise. Nós vimos também que quando eu tenho palavra atrativa, eu tenho um caso de próclise obrigatória. Mas essas duas sentenças aqui, pessoal, estão corretas ou estão erradas? O que vocês acham? Estão corretas. Eu posso utilizar próclise e posso utilizar a ênclise, tá? Nós vimos que é facultativo. Eu tenho um substantivo aqui. É facultativo. Então, utiliza-se a próclise sem problema nenhum. Porém, o verbo aqui não está no futuro. Então, o que sobra aqui é a mesóclise. Não tenho por que utilizar a mesóclise. O verbo não está no futuro. E aí eu posso utilizar, com certeza, a ênclise sem problema nenhum. O garoto recusou-se a falar. Na verdade, eu posso utilizar a próclise ou a ênclise. O que eu não posso fazer aqui é a mesóclise, né? Por quê? Porque a próclise prevalece sobre a mesóclise e a mesóclise prevalece sobre a ênclise. Por que eu não utilizo a mesóclise? Porque o verbo não está no futuro. Está no passado, né? Se recusou. Está lá no passado, tá, pessoal? Então, eu acho que não tem tanto segredo aí. A mesóclise é isso mesmo que eu falei para vocês. É simples, porém, a banca confunde muito vocês aí nas questões. Então, prestem bastante atenção. Eu acho que essa é uma daquelas aulas que vocês vão ter que parar, anotar, talvez assistir outras vezes, não só uma. Mas é assim mesmo, tá? É assim que se passa aí nas questões de concurso, tá, pessoal? E acabou nossa aula. Eu vou pedir para quem ainda não está inscrito no canal que se inscreva. Se já está inscrito, quer continuar colaborando, pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais e dar joinha nos vídeos que ajuda bastante também. Tá ok, pessoal? É isso aí.